oi gente voltei dessa vez vou fazer um delicioso bolo de polvilho que é tudo de bom aqui no liquidificador eu coloquei uma xícara de água vou usar aqui três ovos vou usar também meia xícara de manteiga derretida se vocês preferirem pode colocar óleo vou colocar também 50 gramas de queijo parmesão ralado uma colherzinha de chá de sal vocês coloca a gosto e vou bater bati por um minutinho agora eu vou acrescentar aqui 3 xícaras de polvilho tanto faz seu polvilho doce como polvilho azedo vou usar também uma colher de sopa de fermento em pó é opcional fermento se não quiser não precisa e vou bater novamente bati vou colocar aqui nessa forma vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com ele prontinho e o meu bolo já ficou prontinho agora eu vou desenformar olha só a gente ficou assim tá agora eu vou pegar aqui um pedaço fica delicioso esse bolo tudo de bom mesmo e olha só gente que delícia ó fica muito saboroso tudo de bom com cafézinho pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo